Salve, investidores! Vamos entender tudo o que está acontecendo com a Aurem e a S-Brasil, pessoal. A Aurem está comprando os ativos da S-Brasil, unindo a sua capacidade de geração de energia elétrica. Vamos entender tudo isso, pessoal, porque tem muita informação legal, muito aprendizado novo para a gente nessa negociação toda. Mesmo que você não tenha as ações da Aurem, nem as ações da S-Brasil, vale muito a pena ver esse vídeo até o final. É muito legal ver esse aprendizado. E tem muita coisa interessante, porque as ações da Aurem vêm caindo com essa novidade, as ações da S vêm subindo. Muita gente querendo fazer trade com as ações da S-Brasil. Vamos entender toda essa dinâmica dessa negociação. Mas para isso, só peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. E vamos falar sobre a Aurem e a S-Brasil, que se unificaram, fizeram uma fusão. E a Aurem vai acabar sendo a terceira maior geradora de energia do país. Uma capacidade combinada de 8,8 gigawatts. É com receita líquida de 9,6 bilhões de reais. A Aurem vai se transformar no mais gigante dentro do Brasil na parte de geração de energia elétrica. Essa aqui é a verdade. Gente, isso aqui é um aprendizado muito grande. Vamos tocar em alguns pontos aqui muito importantes. E a gente sabe que o mercado muda muito de uma hora para a outra. E se um dia algo parecido acontecer com uma das suas empresas em carteira, você já sabe mais ou menos como se comportar na Bolsa de Valores. Então, vamos tocar em alguns pontos que vai ser um aprendizado muito grande. Gente, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. O que a gente está vendo hoje? A Aurem chegando aqui a R$11,83. Caindo demais. A Aurem estava chegando aí aos R$12,00, por aí. Caiu para os atuais R$11,83. E contrapartida, pessoal. Você vê a S-Brasil, que estava aqui aos R$9,00, R$9,50. E de repente subiu para R$11,13. Vamos entender por que a S subiu e a Aurem vem caindo no mercado. Parece que os ações da Aurem não gostaram muito da compra dos ativos da S-Brasil. E o pessoal da S-Brasil está até um pouco mais feliz, né? Porque vai conseguir se desfazer dos ativos. Muita gente que não tinha S-Brasil está comprando para tentar fazer um ganho de capital rápido. Vamos entender toda essa jogada aí de mercado, pessoal. Temos a Aurem e todos os ativos. Ela aqui, todas as informações da Aurem. Temos a S-Brasil e todas as informações da S-Brasil. E como vai ficar depois, após a unificação das duas empresas. Sabemos aí que a S-Brasil já tinha manifestado a intenção de sair fora do Brasil, né? Meter o pé do Brasil. E é isso que vai acontecer no final das contas. Então, a Aurem viu essa oportunidade. Geralmente, a gente vê o contrário. A gente vê uma gigante comprando uma empresa menor. Nesse caso aqui, a gente vê uma empresa menor, que é a Aurem, comprando uma gigante, que é a S-Brasil, que é muito maior que a Aurem. Dá para ver isso aqui, pessoal? A Aurem, como é que vai ficar depois dessa unificação, né? Vai ficar realmente uma empresa gigante, né? Porque se você ver aqui, ó, a capacidade instalada da Aurem era de 3.6 gigawatts. Agora vai ser de 8.8. Valor de firma era de 15.2. Agora, com a unificação, vai ser de 30.8. Ativos de geração. Olha só, a Aurem tinha 8 hidrelétricas, 4 usinas eólicas, 1 solar. Agora vai ter 20 hidrelétricas, 14 eólicas e 3 solar. Vai aumentar muito aí os ativos de geração da Aurem, pessoal. Energia comercializada também vai aumentar. Era de 3.6, agora 4.1. Receita líquida era de 6.2, vai passar para 9.6. Ebitda era de 1.8, vai passar para 3.5. E aqui, pessoal, talvez seja um dos principais motivos que os acionistas da Aurem não gostaram dessa unificação com a S-Brasil. Porque a dívida da Aurem era muito bem controlada. 1.8, dívida líquida sobre ebitda. E da S-Brasil, né, 5.3, dívida líquida sobre ebitda, é uma dívida líquida muito alta, né? Talvez seja aí um dos motivos que a S-Brasil resolveu sair do Brasil. Tenha sido toda essa alavancagem aqui na sua empresa, não deixava ela pagar dividendos. Tinha muita dificuldade quanto a isso, a S-Brasil. E com essa incorporação, né, a Aurem acabou adquirindo também as dívidas da S-Brasil. A alavancagem da S-Brasil. O que era extremamente controlado, agora já não vai ser mais, pessoal. 4,9 vezes dívida líquida sobre ebitda, né, que vai ser a nova dívida aí da Aurem Brasil. E a gente elogiava muito a Aurem, né, porque ela tinha uma dívida controlada, né, Tinha uma caixa muito grande, que era proveniente de uma indenização que ela tinha recebido no passado, né, E ela vinha até pagando dividendos aos seus acionistas, né, tirando parte desse caixa, parte dessa indenização. Que a Aurem vai passar a ter uma dívida muito grande. E provavelmente vai gastar o seu grande caixa na compra desses ativos aqui da S-Brasil. Então agora a Aurem passa a não ter um caixa muito grande, né, e uma dívida muito alta, né. Segundo os relatórios aqui, é, dessa fusão, dessa união, né, eles vão demorar mais ou menos 3 anos, De 3 a 4 anos, é, para reduzir essa alavancagem aqui, tá. Porque também eles vão ter mais ativos aqui, né, então a tendência é gerar mais receita, né, É gerar mais lucro. Aos poucos eles vão reduzindo essa alavancagem. Outra coisa também, aí vocês me permitem a fazer uma crítica à Aurem, né, Porque cadê a política de dividendos da Aurem, né, Que até agora ninguém sabe, não apareceu essa política de dividendos. Ninguém sabe qual é a periodicidade de pagamento da Aurem, Se ela paga trimestral, semestral, ninguém sabe. Ninguém sabe o payout, normalmente, que a Aurem vai pagar de dividendos para os seus acionistas. Então a Aurem precisa criar uma política de dividendos para os seus acionistas, né. Perguntado aí sobre isso na última teleconferência de resultados, né, Os gestores da Aurem, né, deixaram escapar. E para esse ano ainda não vão ter uma política de pagamento de dividendos. Então, olha aí, né, isso deixa os acionistas um pouquinho preocupados, né, Não saber como a Aurem vai pagar dividendos, principalmente daqui para frente. Né, quando a gente olha aqui para a geração de caixa, era 0,8, agora vai ser de 0,5. Então, isso acaba explicando, né, por que que a Aurem vem caindo. Ali de 12, né, para as cotações atuais. Porque a Aurem vai ter uma alavancagem muito maior com a compra desses ativos. Vai gastar o seu caixa, que muitos acionistas esperavam que ela fosse usar esse caixa para pagar dividendos. Vinha fazendo isso, tanto é que o dividend yield da Aurem está aqui, ó, 16,06, que é um dividend yield fora da realidade, não recorrente. Por isso, a curto prazo, o mercado vem batendo nas ações da Aurem. É, mas a gente já viu que a longo prazo as coisas podem mudar muito, né, porque a Aurem vai ter muito mais ativos geradores de renda daqui para frente. Temos as pessoas que têm as ações da S-Brasil em carteira, tá, como vai ficar a situação dessas pessoas. Quem tem a Aurem na carteira não muda nada, vai continuar tendo a Aurem normalmente. Agora, quem tem a S-Brasil, esse ticket a S-B3 vai deixar de existir. Tudo vai se transformar em Aurem 3. E aí, você vai ter três opções de escolha. É, quem tem a S-Brasil, pessoal. Aqui é só para quem tem a S-Brasil. Você vai poder botar o dinheiro todo no bolso. Não quero saber das ações da Aurem. Eu só quero vender as minhas ações. Pensar em comprar outros ativos que não têm nada a ver com a Aurem. Então, você tem que ir na opção 3. 100% dinheiro no bolso. Aí, você vai receber R$11,55 por cada ação da S-Brasil que você tem. E é por isso que as ações da S-Brasil estão subindo. Porque muita gente está comprando pensando num pequeno ganho de capital. Muita gente está comprando a ação da S-Brasil agora, aos R$11,13, pensando em vender lá na frente por R$11,55. Nessa jogada aí da opção 3. Por isso, as ações da S-Brasil vêm até subindo. O pessoal está pensando em fazer um pequeno trade com as ações da S-Brasil. E você vai ter também a opção 2, pessoal. Que é o 50x50. Você vai ter a opção de vender a metade. E a outra metade, você transformar as suas ações da S-Brasil em ações da Aurem. E como é que vai ser isso? Vai ser assim. A cada 100 ações que você tiver da S-Brasil, você pode receber 38 ações da Aurem. Vou botar aqui a Aurem. E o restante, você receber R$5,77 por cada ação. Então, você vai ter metade ação, metade dinheiro no bolso. E temos a opção 1, pessoal. Que é você, a cada 100 ações que você tiver da S-Brasil, você receber 68 ações da Aurem. E 10% você receber em dinheiro no bolso. R$1,15 por cada ação. Então, você vai ter essas 3 opções para escolher. Caso você seja uma pessoa esquecida, não se manifeste, deixe o negócio rolar, vai prevalecer a opção 1, pessoal. De 90% em ações da Aurem e 10% em dinheiro no bolso, R$1,15 por ação. Esclarecer algumas coisas. Primeiro, em vender mais de R$20 mil, incide aquele imposto de renda. Lembrança aqui. Temos as escolhas dos controladores das empresas da Aurem, no final das contas. O controlador da S-Brasil, a S-Corporation, que já queria sair do Brasil, escolher a opção 3. Vão pegar tudo em grana e vão meter o pé do Brasil. Essa era a intenção da S-Corporation desde o início. E qual vai ser a melhor opção, pessoal? Aí, cada um sabe de si. Quem tem as ações da S-Brasil, cada um tem a sua opção particular. E não quiser ações da Aurem, por exemplo, é melhor vender tudo. Escolher a opção 3. Vende todas as ações da S-Brasil que você tem e vai escolher outras ações para a sua carteira de investimento. Já quem tem interesse na Aurem, aí temos aqui várias outras opções de escolha. Tá bom? Agora, todo esse processo de unificação, na verdade, o processo de compra da Aurem, em cima dos ativos da S-Brasil, vai demorar pra caramba, pessoal. Em junho, teremos a aprovação regulatória do CAD. Em agosto, aprovação em assembleia geral ordinária. Em setembro, os acionistas da S farão as suas opções de conversão. Então, você que é acionista da S, vai ser aqui em setembro que você vai ter essa opção de escolha de conversão. Aí, não sabemos como vai ser direito essa conversão. Provavelmente, você vai receber algum formulário, alguma coisa desse gênero que você vai apontar a sua preferência dentro da sua corretora. E aí, só em outubro, vamos ter a conclusão do processo. Ainda é, pessoal, fundamental a gente perceber, ter essa percepção, que de repente, nada disso pode acontecer. É claro, é muito pouco provável, porque a Aurem já fez toda a comunicação, comunicou aos seus acionistas. Mas, você duvida que alguma coisa possa acontecer e esse processo seja interrompido? Nada é 100% na Bolsa de Valores, nada é garantido na renda variável. Então, tem que ter muito cuidado na hora de apostar todas as fichas numa negociação dessa, porque, às vezes, as coisas podem ser completamente interrompidas da noite para o dia, e quem apostou tudo pode se arrepender. Eu estou falando isso mais para o caso das pessoas que vêm tentando fazer um trade com as ações da S Brasil. Tá bom? Muito cuidado, porque, às vezes, você põe muito dinheiro ali, pensando em ter um ganho de capital na hora da venda, e, de repente, tudo muda e você fica com as ações da S Brasil em carteira e não sabe o que fazer. Então, muito cuidado nesse ponto. A gente criamos o programa de membro aqui do canal. A proposta é o Membro Vamos Juntos, onde a gente vai seguir firme na caminhada dos investimentos juntos. Talvez o programa de membro mais barato aqui do YouTube, apenas R$ 7,99, bem baratinho. Você vai ter direito a selos de fidelidade, acesso antecipado a novos vídeos, prioridade na resposta dos seus comentários, anilha com projeções, preço teto das ações, selos exclusivos para membro e também um chat exclusivo lá no Telegram, dividido em subgrupos, ações, fundos imobiliários e renda fixa. Muito bacana. Vamos seguir juntos.